Galera, o seguinte, esse vídeo aqui tá com bastante notícia, daquele jeito em que vocês gostam sem rolação, então deixa o like aí pra fortalecer, demorou? Comecei a notícia com esse rumor, tá, que saiu hoje cedo. Microsoft estaria se preparando pra demitir uma massa de funcionários, tá? 11 mil funcionários, cerca. Mais ou menos 11 mil ali era o que tinha vazado, né? Eu esperei um pouquinho pra gravar esse vídeo, né? E na hora que eu falei, ah, eu vou gravar, eu vi que saiu a confirmação. Microsoft confirma que vai realmente demitir cerca de 10 mil funcionários. Ela vai cortar sua equipe de 220 mil pessoas em 4,5%, beleza? Até então era apenas especulação sobre as demissões, mas a Microsoft acaba de confirmar oficialmente que está se preparando pra demitir uma massa de funcionários dentro da empresa até o final do terceiro trimestre fiscal em 31 de março de 2023, beleza? Essas são decisões mais difíceis que tomamos ao longo dos nossos 47 anos de história pra continuar sendo uma empresa significativa nesse setor que não perdoa aqueles que não se adaptam às plataformas em constante mudança. Escreveu aí o próprio Satya Nadella, CEO da Microsoft, tá? Em mensagem enviada a funcionários nessa quarta-feira. Então, por que eu comecei o vídeo com o vazamento, com o rumor? Porque, cara, eu queria mostrar pra vocês que realmente tudo que vaza, tudo que sai de rumor, especulação, tem um pinguinho de verdade. E mais uma vez, foi lá e se confirmou Microsoft fazendo essa demissão em massa, o que não é nenhum problema, tá, gente? Ah, Microsoft tá passando sufoco? Não, pelo amor de Deus, cara, abre o olho, para com isso. Microsoft não passa sufoco nenhum. Tem mais grana aí que muita empresa que você gosta, né? Então, se isso daqui acontece mesmo, pra ela ir se atualizando, se renovando, provavelmente ela vai ter que pagar uma boa indenização aí, né? Pra essas pessoas, mano, indenização pra mais de 10 mil pessoas, eita! É grana. Mas, fica aí, corte de funcionário, corte de custo dentro da empresa. E pra finalizar o vídeo, ai, moleque, saiu, saiu. O trailer cinemático oficial, dublado em português do Brasil, de Hogwarts Legacy. Ah, esse eu quero. Eita que esse eu quero. Eu não vou passar aqui no canal, porque tem direito autoral, tá? Mas eu tô deixando o link aqui embaixo, e dá pra ver bastante, né, ó, da atmosfera, a dublagem em português, mano, não tem nem o que dizer. Sei que tem direito autoral, então não vou passar aqui no vídeo, por conta de problemas óbvios aí que vocês sabem, mas, enfim. Tô deixando o link aqui embaixo, facilitando a vida de vocês aí até encontrar o vídeo, né? Mas, eita, esse jogo eu quero, hein? Comenta aí. Ficamos nos comentários se você quer esse jogo também. Então, gente, valeu. Até daqui a pouco mais um vídeo. Tamo junto. Tamo junto.